Ah, senhor Gaguinho, eu não estava esperando ver você. Acabei de ter notícias do cara do casco, infelizmente vai custar mais do que esperávamos. Senhor Pernalenga, o que está fazendo aqui? Tô acabando com o seu golpe do casco. Olha só isso, seu casco parece novinho em folha, né danado? Ah, pois é, o cara do casco acabou de consertar. Você usa um casco falso rachado para tirar dinheiro das pessoas, né seu pilantra? Mas agora acabou, doido. Vem Gaguinho, vamos até a polícia. Eu não faria isso se fosse você. Larga o casco. Mãos para cima, vocês dois. Agora chuta ele para mim. Onde conseguiu aquela poltrona? Essa coisa velha? Eu comprei no brechó. Foi lá que eu vi você. Você era o alvo perfeito. Tenho que reconhecer, Sérgio. Você é uma mente do crime. Ora, muito obrigado. Se não se importa que eu pergunte, como é que você abolou todo esse plano, hein? Ah, é uma longa história, mas já que vou atirar em vocês mesmo, qual é o problema? Podemos nos sentar? Por que não? Somos todos cavalheiros. Eu morava em Atlantic City, trabalhava no King Hamburger. Não tinha um centavo no bolso, mas tinha grandes sonhos. Desculpe interromper sua dissertação, mas você não ficaria mais confortável se reclinasse? O quê? Ah, pensei que fosse uma poltrona comum. Não sabia que ela... Segura isso. Ah, tadinho. Parece que você rachou seu casco, né?